Um homem de 31 anos foi encaminhado ao hospital de base de Rio Preto depois de ser ferido por um canivete. A briga com um amigo teria começado pela falta de dinheiro para um empréstimo. Luciano foi levado ao plantão policial nesta quarta-feira, suspeito de tentar matar um homem no bairro Vila Toninho. Segundo a guarda municipal, o suspeito teria desferido um golpe com canivete no braço da vítima. Ele chegou a ir atrás do amigo na unidade de pronto atendimento do bairro. Nesse momento ele estava um pouco alterado, os funcionários da UPA Vila Toninho fez contato via telefone com a guarda municipal e também com a polícia militar. E de posto de informações onde era a residência do autor, a gente efetuou uma diligência lá com a autorização da mãe, a gente entrou na residência dele e localizamos ele dentro da residência. O autor da facada assumiu para a nossa equipe que tinha a intenção de matar o amigo. Eu só não matei porque eu não achei isso, porque minha vontade na fúria é matar mesmo. A vítima foi ferida no antebraço e teve uma artéria atingida. Ele foi encaminhado para o hospital de base de Rio Preto. Logo após a entrevista, Luciano foi liberado.